E como que chegou nesse nível? Porque você foi até uma história, agora contando da empresa, e ainda era muito você, já estava de auge, mas importando as coisas lá de fora. Como é que foi essa transformação empresarial? Porque imagino que foram muitos desafios. Quantas pessoas tem na empresa hoje, por exemplo? Hoje nós temos quase 250 funcionários. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E é um grande desafio para quem tem um projeto que brota dentro do próprio esforço. Você é um caso. Tem tantos casos aqui. É você retirar-se do alicerce do negócio. Construir um alicerce tão bom ou melhor do que você e sair e ganhar liberdade. Porque você fica preso no negócio. Fica preso porque você ama, porque é a história que te encanta naquele momento. Você não consegue desligar daquilo, se você é realmente apaixonado pelo seu negócio. Mas fica preso também pelo senso de responsabilidade, que você não pode delegar de qualquer forma pra qualquer pessoa. Você se ressente, dói, quando você vê algo que você fazia bem sendo mal feito. Essas tais dores do crescimento são reais. Tanto mais quanto você se importa pelo que você faz. Agora a gente tá vivendo uma fase nova, porque a gente foi crescendo organicamente, aos poucos. Até o ano passado. Em julho do ano passado, nós fechamos com a entrada de um private equity, que comprou uma parte da empresa. Acreditou muito no projeto. Investiu e agora nós estamos consolidando a equipe de uma forma impressionante. Uma estrutura grande, com profissionais de altíssima qualidade, mentes brilhantes, que estavam em cargos bons de grandes empresas, renomadas no mercado, que toparam entrar na Pura Vida ganhando menos do que ganhavam pelo projeto. Querem fazer parte do projeto, querem trabalhar com algo que faz sentido, que é verdadeiro, que gera impacto, que gera depoimentos, como os que a gente recebe o tempo todo, de, nossa, tinha uma dor, não tenho mais, tinha uma inflamação, não tenho mais. Que beleza, quer viver assim, sabe? Não, isso é muito bacana. E apenas pra ilustrar pro pessoal que tá assistindo e às vezes não conhece a nomenclatura, né, de private equity, esse é um fundo que ele compra partes de empresas que ainda não estão listadas em bolsas, né, empresas de capital fechado. Então eles pegaram uma parte da Pura Vida, injetaram um monte de capital na empresa fazendo isso, e esse dinheiro tá sendo usado aí pra financiar esse baita crescimento que vocês querem ter nos próximos anos, né? Isso, aí muda o jogo completamente pro sócio fundador. Aí tem várias possibilidades, né, diferentes negócios, mas no meu caso eu deixei de ser um jogador de futebol, eu fui reconhecido como um bom jogador de futebol, e agora eu tenho que me tornar técnico e diretor do time. Então são novos skills, novas habilidades que você precisa desenvolver. De repente você foi ótimo como jogador, mas você não vai ser bom como técnico, aí você vai ter que abrir mão do cargo pra alguém melhor do que você. Antes da rentada do fundo, tinha quantos funcionários, Flávio? Tínhamos 23, 24 funcionários. Então antes era você conhecendo todo mundo, né? 23, 24. Conhecia todo mundo. E agora são 250. Agora é bem difícil conhecer todo mundo. É complicado, né? É bem complicado. E o meu papel passa a ser menos hands-on, menos mão na massa prática, e mais conceitual, inovação, pesquisa. Como você falou, ser cientista da marca. E você pensava que isso poderia acontecer? Pouquíssimo, não digo nem lá no começo, porque lá lógico que não, né? Mas digo, sei lá, há 3 anos, você pensava, nossa, vai entrar um fundo, vai comprar parte da empresa. E quando isso acontece, a empresa que até então, se ninguém quisesse comprar, não tinha um preço, ela passa a ter um preço, né? Ela sofre esse evento de marcação a mercado. Porque se os caras pagam, por exemplo, 250 mil por 5% da empresa, então a empresa como um todo vale 5 milhões. Se os caras pagam 5 milhões por 10%, vale 50. E no caso da Pura Vida, às vezes virou uma empresa bilionária, do dia pra noite, entre aspas, né? Sim. De fato, assim, eu não esperava nada parecido. Foi uma surpresa pra mim. Quando eu comecei a ouvir sobre a possibilidade de um sócio meu, eu entendi como uma boa oportunidade de retirar sócios investidores que já iam ser bem remunerados, mas que não acrescentavam ao negócio. Sim. E colocar um braço de inteligência, capacidade e, se precisar, financiamento, coisa que nunca foi necessária pra nós, pra que a gente pudesse voar mais alto, tirar o peso, colocar bons motores e voar mais alto. A minha ideia era essa, facilitar o propósito, facilitar o trabalho. Mas eu não imaginava os valores que surgiram e menos ainda o que virou depois que eles entraram. Porque, às vezes, o empresário que é dono de um negócio não consegue vislumbrar o que vai acontecer com o restante da sua parte, quando ele continua como sócio, quando, de fato, uma estruturação desse calibre acontece. São várias, muitas alavancas de valor que são colocadas em prática por quem só faz isso, que é um private equity. É um multiplicador total, né? Pra quem tem um negócio que ama, pra quem sente que chegou no momento e começou a construir essa possibilidade, claro, preste muita atenção no que você vai fazer. Escolha seus sócios tão bem quanto você escolheria sua esposa. Sim. Tão bem quanto. É, a gente gravou um podcast, inclusive. Eu acho que é até melhor, né? Porque não vai ter sexo pra fazer as pazes, né? Na verdade, talvez tenha, né? Mas não seria usual de uma sociedade, né? Não, é o que eu estou pensando, que você entrou na sociedade pra ter sexo. Não, não. Praticamente que não. Eu até espero que a sua seja assim mesmo. Só na nossa, só na nossa. Mas é engraçado isso, que é muito importante. É um casamento, pô. É um casamento. Então você tem que escolher também, sobretudo se a empresa é mais... Ela tem um direcional claro de construção, de narração. Você tem que escolher sócios que vão respeitar a sua liberdade criativa, o seu poder de veto, a sua escolha de ingredientes. E eles... O cara que não vai pedir pra botar talco e tirar esse pirulino. Tipo isso. Exatamente, eu ia falar. Tipo isso. Aumentar a rentabilidade, né? Esse tipo de coisa. Você tem que... Ou lança um produto que a gente acredita, muito, que a gente quer que tenha. E você fala, puxa, não posso. Isso aqui não combina. Então tivemos também o cuidado de escolher e de garantir em contrato que a empresa ficaria intocada nesse aspecto. Então ficou confortável pra mim. Eu tirei o peso das coisas que eu não gostava de fazer. Cuidar de finanças. Cuidar de tantas coisas. E você também, vamos botar... Você não era o melhor pra ser o financeiro. Nunca. Nunca foi. Você estava desperdiçando, entre aspas, tempo naquilo por ausência de uma pessoa que pudesse ficar naquele local. Agora que entra uma pessoa ali, você tem mais tempo pra focar no que é mais importante, né? É isso. Perfeito. Você trouxe uma boa situação. E aí me lembrou uma frase que uma pessoa me falou uma vez, que me chamou bastante atenção, que é assim... Em geral, as coisas nascem tortas e vão se endireitando. E como empresa é muito assim também, em muitos casos, né? Salvo que você tenha muita experiência, já tenha feito... Se você está fazendo o seu primeiro negócio... Vai dar tudo errado de cara. Cara, você vai errar muito. Você vai começar com recursos escassos. Você vai ter que fazer o trabalho de todo mundo ao mesmo tempo. É importante entender, na medida em que vai dando certo, que você tem que sair da frente do negócio, eventualmente. Você tem que deixar o negócio se consolidar. Você vai precisar de outras pessoas. Você vai precisar aprender a trabalhar com as pessoas. Vai precisar aprender a inspirar as pessoas. Porque as pessoas só trabalham no seu melhor quando elas são inspiradas e não forçadas. Exatamente. Então tem uma série de pequenas artes, entendimentos e visão de negócio que você precisa desenvolver em tempo recorde. Porque o avião está voando e de repente você entrou na cabine para pilotar.